E é o Rogério Trata não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar e não quero me entregar Faço muito o que te ter, medo de estar com você Sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar E senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério te excita Senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério te excita E é o Rogério Gata não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar Não sou fácil de aturar e não quero me entregar Gosto muito de te ter, medo de estar com você Sabe que eu sei provocar e não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar E senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério te excita Senta com força, pede a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério te excita E senta com força, pede a louca 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.